Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de Literatura de Cordel pra você E mais uma vez aqui hoje pedindo desculpas pra vocês porque eu tô um pouco resfriado Mas isso não vai impedir que a gente grave aqui os Cordéis Literatura de Cordel Imagens do Sertão Meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui com este vídeo O Cordel de número 490 de um total de mil romances de Literatura de Cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão E se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu amigo, minha amiga Eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se E deixe-nos aqui a sua inscrição, saiba que é muito importante Quando você se inscreve no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão Eu também quero pedir a você que você compartilhe o canal no WhatsApp, no Facebook Com aquelas pessoas que você sabe que gostam de Literatura de Cordel E também que você deixe o seu like, que você deixe o seu joinha Porque assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom E ele recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas Nós vamos ler aqui um romance do autor José Costa Leite O Vaqueiro Julião e a Filha do Sertanejo É isso mesmo Do autor José Costa Leite O Vaqueiro Julião e a Filha do Sertanejo Vamos lá então, meus queridos Deus ajuda o trovador que faz história em gracejo De amor, luta e heroísmo Versar agora o desejo O Valente Julião e a Filha do Sertanejo Na Fazenda Gamileira, estado do Piauí No município Caxias, o Coronel Janduí Por ser dono da fazenda, era o mais rico dali Vivia criando gado na Fazenda Gamileira Era ele sua esposa e uma filha solteira A quem podia chamar uma deusa brasileira Janduí Lopes da Silva chamava-se o fazendeiro Era valente malvado, intrigante e desordeiro Só falava com valente na boca do granadeiro Tinha 200 capangas à sua disposição Para garantir a fazenda, temendo algum espião Que chegasse ocultamente para lhe fazer traição Era pai de uma filha, uma santa imperfeição Por nome de Marieta Era uma rosa em botão O povo chamava ela a Princesa do Sertão O Coronel Janduí tornou-se mais orgulhoso Pela sorte de ser pai Daquele anjo minoso Ficando assim desta forma Mais valente e rancoroso Vivia em sua fazenda Tomando café com queijo Comendo leite coalhada Como forte sertanejo E todos os seus capangas Só faziam o seu desejo O Coronel Janduí era valente demais O cascavel do sertão Pior do que Satanás Com seus 200 capangas Todos de extinto voraz Batava a gente na bala Por qualquer uma besteira Se na fazenda um sujeito Batesse alto a porteira Mandava os capangas cobrir O sujeito na madeira Sua filha Marieta Era um anjo bem-fazejo Bonita como uma musa Na harpa soltando arpejo Porém ninguém nem olhava Para a filha do sertanejo O velho era o sertanejo Mais ruim da região Isto é, fazendo o mal Seguindo o seu coração Que era igual uma pedra Dura sem lapidação Por ora vamos deixar O fazendeiro afamado Com seus capangas ferozes Cercado por todo lado Vamos falar de um rapaz Desses de doido a danado O vaqueiro Julião Filho de um fazendeiro Muito pobre e arrasado Porque não tinha dinheiro Mas no campo atrás do gado Era um valente guerreiro Julião um certo dia Viajou ao Piauí No seu famoso cavalo Chamado Pitiguari E foi sair na fazenda Do coronel Janduí Ele estava no alpendre A sua satisfação Descortinando a paisagem E Julião no alazão Bateu com força A porteira Que quase arranca o mourão Boa tarde coronel Julião disse Saltou do seu cavalo No chão O velho pra ele olhou E respondeu Boa tarde De onde foi que chegou Disse o rapaz Eu vim de casa Da fazenda do oiteiro O meu pai Pois o meu pai É ali Um pequeno fazendeiro Eu vim aqui procurar Uma vaga de vaqueiro Disse o velho Como é Que o seu pai É fazendeiro E você vem procurar Uma vaga de vaqueiro Julião disse O meu pai É um homem Sem dinheiro Possui mais vinte vacas É todas de criação E ainda tem um roçado De agave e algodão Preciso ganhar dinheiro Para minha manutenção O velho disse Você tem coragem De brigar Disse o rapaz Coronel Eu gosto é de trabalhar Brigar só dá prejuízo Nem gosto de ouvir falar O velho lhe disse Então Se é assim Nada feito Gosto de cabra valente Que atire e meta no peito Em frente a qualquer batalha E mate qualquer sujeito Tenho duzentos capangas De valente a mais valente Disse o rapaz Coronel Sendo assim Fico contente Então me dê um emprego Que seja para matar gente Foi chegando Três capangas Olhando para Julião Disse o velho Vamos ver Se ele aguenta o baião Os três capangas Partiram Tudo de faca na mão O mais valente Dos três Foi agarrando o rapaz Julião Dele um soco Que ele caiu para trás E agarrou-se com o outro Com uma força voraz Jogou o sujeito em cima Do outro que estava em pé Os dois caíram no chão Já virando picolé O medo foi tão danado Que morreram sem dar fé Disse o rapaz Coronel Agora venha também Se desejar Ver a força Que a minha munheca tem Disse o velho Deus me livre E eu brigo com ninguém O velho disse Você Parece que é bonzinho Sendo assim Pode ficar Para desmanchar o ninho De um valente Aqui perto Que tenho como vizinho Tenho duzentos capangas Agora faltando três Mas você é corajoso Matou os três de uma vez Eu achei interessante O serviço que você fez Você vai ser meu vaqueiro Para tomar conta do gado Tirar o leite das vacas E dar pisa em cabra safado Garantir minha fazenda E fazer qualquer mandado Vamos ouvir a história Disse assim o fazendeiro Eu tenho aqui um vizinho Chamado José Monteiro É a quem pode se chamar Um valente pistoleiro Já os sessenta capangas José Monteiro deu fim De uma vez que eu enfrentei Comi do lado ruim Ele já mandou dizer-me Que em breve Vem me dar fim Meus capangas são valentes Porém ele é um danado É bamba na pontaria E não dá um tiro errado Pois ele enfrenta sozinho O meu batalhão armado Ele disse que vem buscar Minha filha Marieta Para se casar com ele E traz o negro cambeta Que é o empregado dele Do braço de uma marreta Marieta é minha filha E com ele não quer casar Ele quer casar a pulso Porém não quero deixar Borra agarrado com ele Para ele não lhe levar Desculpa pessoal Ele tem uns dez capangas À sua disposição De valente a mais valente Em astúcia, força e ação O mais mole tem o braço Como uma mão de pilão E todo cabra dele é De sisudo a mais sisudo Tem força e muita coragem Forte, poçante e marrudo Se ele trouxer um em cinco Aqui acaba quase tudo Disse o rapaz coronel Diga-me onde ele mora Que eu vou matá-lo de baque No espaço de uma hora Para todo mundo ver Ele de língua de fora Julião disse eu vou Julião disse eu vou Agora neste momento Saber se José Monteiro É mesmo sanguinolento Se eu matá-lo o senhor me dá Sua filha em casamento Marieta saiu fora E naquela ocasião Cumprimentou o rapaz E apertou a sua mão Ele ficou quase doido Quando avistou o peixão Disse o rapaz coronel Achei bonita a donzela José Monteiro ainda hoje Vai esticar a canela Para morar no cemitério E eu me casar com ela Julião chegou na porta De José Monteiro e falou Levante-se cabra ruim Que sua hora chegou Eu vim disposto a matá-lo Aí o pau trovejou José Monteiro saiu Com o revólver na mão Julião meteu-lhe bala E na mesma ocasião Que o revólver de Monteiro Logo ali caiu no chão Monteiro foi agarrá-lo Mas Julião não deixou Deu-lhe uma munhecada Que ele cambaleou Porém o negro cambeta Na mesma hora chegou Julião deu-lhe um soco Que o negro chegou a voar E gritou para José Monteiro Levante-se para apanhar Seu negro é todo cambeta Vai agora se entrochar Monteiro se levantou E agarrou Julião Sacudiu ele para cima Com força e disposição Julião caiu em cima Do negro na ocasião Julião se levantou E agarrou José Monteiro E deu-lhe um soco na cara Que ele ficou banzeiro Se levantava e caía Quase doido no terreiro Mas agarrou o revólver E em Julião atirou Quando detonou seis tiros Julião lhe agarrou E deu-lhe um tiro na boca Que o valente se apagou Quando Julião voltou E disse que tinha matado Quando Julião voltou E disse que tinha matado O José Monteiro valente Deixou o velho espantado E disse já vi que você É mesmo um homem enterado Os cabras de Janduí Tomaram uma decisão Para matar o rapaz Por meio de traição Até Janduí ficou Com medo de Julião A mulher de Janduí Sempre lhe dizia assim Janduí tome cuidado Que Julião é ruim E se ele espalhar os pés Tudo aqui vai levar fim E não vou deixar Marieta Casar com um forasteiro Que a gente nem conhece É um simples vaqueiro É melhor tirá-lo do pasto E devemos ser ligeiro Acontece que Janduí Tinha medo do rapaz E seus capangas Que eram pior do que Ferrabras Sabendo a sua aventura Nenhum se pabulou mais Porém Janduí ficou Procurando a ocasião Para botar-lo em uma tocaia E pegá-lo de supetão Que para pegá-lo no peito Nenhum era valentão O velho pensou em mandar Julião viajar um dia Para os capangas Emboscá-lo Ao passar da travessia Da saída da fazenda Porque a moça não via E naquele dia da briga Julião muito enfadado Deitou-se ali no sofá E ferrou num sono pesado Acordou-se a meia-noite Sendo abraçado e beijado Marieta foi deitar Se ficou ouvindo de lá Prestando bem atenção Depois ela veio cá Beijar Julião Que estava deitado ali no sofá Acontece que Julião Pôs-se beijando a donzela E ela de tanto medo Chegou a ficar amarela Depois foram se beijar Sentados na cama dela A velha estava no quarto E ouviu gente sorrindo Levantou-se de mansinho De pé Antepé foi indo No quarto de Marieta Ouviu a cama rangindo A velha voltou e disse Ao velho presta atenção Porque Marieta está No quarto com Julião Estão dando um no outro Beijo, abraço e beliscão Para falar a verdade Ele agarrou-se com ela E a cama está rangindo Está na maior novela E ela está dando beijo nele E ele dando beijo nela E pelo jeito que vi E pelo jeito que vi A cama vai se quebrar Ah não, para aí Para falar a verdade Se a velha dizendo pro velho Para falar a verdade Ele agarrou-se com ela E a cama está rangindo Estão na maior novela Ela dando beijo nele E ele dando beijo nela E pelo jeito que vi A cama vai se quebrar O remexido é tão grande Que faz o chão abalar Com estalo do beijo Cheguei a me arrepiar O coronel levantou-se Igual um galo de raça Deu um grito que acordou Todo o pessoal da praça Fez tanta força que chega Rasgou o fundo da calça Ai, ai, ai Ai, pessoal E o coronel chamou A sua cangacerama Dizendo vamos pegá-lo Para acabar a sua fama E se a gente não for ligeiro Eles vão quebrar a cama Zé Tarimbo e Venta Chata Dentro da escuridão Chamaram os outros cabras E formaram um batalhão Vinha também Vicentino E Treme Terra Valentão Quando Julião deu fé Já se achava agarrado E para fora da casa O rapaz foi arrastado No terreiro da fazenda Pelos cabras foi jogado O coronel Janduí Ficou olhando de fora Julião meteu os pés Dizendo vai ser agora E o coronel gritava Não vão deixá-lo ir embora Julião deu um pinote Botou três cabras no chão Meteu um punhal em outro Em cima do coração E atirou no sujeito Que foi pegá-lo a mão Um capanga muito brabo Deu um pinote caiu Bem nos pés de Juliano Mas o rapaz investiu E matou ele tão ligeiro Que a negrada não viu O bandido Treme Terra Avançou muito sagaz Julião atirou nele Com pontaria capaz O bandido deu um berro Caiu e não veio mais Era um grande pega-pega Esfola-esfola-mata-mata E Julião dava tiro Com pontaria exata E acertou mesmo na boca Do bandido venta-chata Outro capanga partiu Para o rapaz ponteando Julião deu-lhe um tiro Que ele caiu ciscando Todo banhado de sangue Com os olhos revirando Julião fez pontaria Na testa de um freguês Dois bandidos avançaram O rapaz sem timidez Deu um tiro tão danado Que derrubou todos os três Julião disse hoje aqui Eu vou botar um carimbo E meter o bala no peito Do bandido Zé Tarimbo Que o cabra não pediu Nem fumo para o cachimbo O bandido Vicentino Partiu para Julião Mas o rapaz dele um tiro Mesmo em cima do vão Que Vicentino caiu Virando os olhos no chão A velha disse chorando Valei-me Nossa Senhora Meu velho tenha cuidado Senão a coisa piora Eu já vi que Juliano Mata tudo e vai embora O velho disse a Juliano Vamos findar a novela És meu gerro Sou teu sogro Pode levar a donzela Se achar que um é pouco Leve também a mãe dela Com sua força e ação Rapaz sem fazer graça Soube mostrar sua raça Triunfando na questão A sua fama no sertão Ligeiro se espalhou Ele então o abraçou Imensamente a consorte Tendo amor e muita sorte E na fazenda ficou Isso aqui é o vaqueiro Julião E a filha do sertanejo